Galera, eu tô passando aqui no começo do vídeo pra avisar pra vocês que quem não foi inscrito se inscreve no canal agora Porque é uma coisa bem simples de se fazer, galera É só você vir aqui no botão de se inscrever e clicar aqui que você já vai virar um inscrito no canal, tá bom? E não esquece de ativar o sininho e clicar no gostei que tá bem aqui do lado, tá bom, galera? Que você já vai receber todas as notificações dos meus vídeos e já vai ajudar muito no feedback da série, tá bom? E você que está de celular, o print tá aparecendo aí na tela pra ensinar você a fazer tudo, tá bom? E não esquece de me seguir nas redes sociais que vocês estão aparecendo aí embaixo na tela e tem na descrição se vocês quiserem me seguir, tá bom, galera? Então é isso, pegue sua pipoca, então bora pro vídeo! Ai, ai, eu tô muito cansado hoje Eu não sei o que eu faço, eu tô no puro tédio Eu não tenho mais nenhum amigo pra brincar comigo Eu não tenho nada pra fazer hoje Principalmente nessa casa, no meio do nada O que eu posso fazer aqui? Eu tenho comida Mas só que eu já enjoei também de assistir televisão Ai, deixa eu ver Eu não tenho nenhum amigo com o que eu possa brincar Pena Será que o galante Será que o galante, ele, ele pode Ele pode vir pra cá Peraí O que que é isso? O galante O que que você tá fazendo aqui? Pede-me ajuda, por favor Ajudar no que? Eu, eu fiz, eu fiz uma caquinha e agora eu preciso que você me ajude Onde que eu posso ir? Caquinha Galante, o que que você fez agora? Ah, é, é que assim, eu fiquei sabendo Invocar um vampiro Na verdade Você invocou um vampiro? Sim, só que eu acho que eu fiz errado Como assim você fez errado? Porque veio uma vampira Uma vampira? Sério isso? Aham Você só, você só pode estar de brincadeira, né galante? Eu sem querer invoquei uma vampira, mas O problema não é esse, o problema é que Ela gostou de mim, ela tá atrás de mim, Speed Você tá brincando, né? Alguém gostar de você, Galante? Pelo menos eu tenho alguém É, eu tenho Não é que eu não queira ter alguém Ah, você tem a Inês, né pô? Que Inês? A Inês State? Pior que é verdade, eu tenho a Inês mesmo Mas, cadê essa tal vampira que você falou? Por causa que ela, eu tô vendo Ela, ela Ai O que que é isso? Ai Ai, garoto Ai, garoto Tá, tá Deixa eu, peraí Ai Com licença O que que você quer? Ai, eu tô mais galante O que é esse? Eu nunca nem vi Eu vi ele entrando nessa casa Você só pode estar pensando coisas, hein Eu nunca nem vi esse tal Qual é o nome? Galante? Galante Ah, galante Eu nunca nem vi, velho Nunca nem vi Você tem certeza? Absoluta Então, eu vou procurar ele em outro lugar Ah, tá bom Ai, ainda bem Galante, ela foi embora Eu consegui despistar ela Eu sabia Eu não sei Eu estou aqui Como você entrou aqui Eu sou uma vampira Eu amo em qualquer lugar Uma vampira Pera, mas O galante não tá aqui Galante Ah, ela viu o galante Galante, melhor você levantar Eu sou galante Eu sou um vaso Eu sei que você é o galante Levanta agora Eu não consigo sentir seu sangue Galante Sai, te perdi de mim, senhora Melhor você levantar, galante Ela disse que vai pegar seu sangue Eu vou levantar Você agora vai namorar comigo O que? Galante vai namorar com uma vampira Eu, sabe o que eu vou fazer? Eu preciso comprar comida pra minha casa, tá bom? Eu tô indo embora, tchau É, eu acho que Eu também preciso comprar comida pra minha casa Também preciso Filho, eu convenci ele Eu vou tomar todo seu sangue Não, 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 não Não, não, não Calma aí, calma aí Pera aí, pera aí, pera aí Calma, calma Calmou Cadê o galante? Cadê ele primeiro? Galante Vai atrás dele Ai, mas pra onde ele foi? Shhh Ele tá aqui, ó Ele tá ali atrás Ele tá ali atrás, ó Eu te considero avô, amigo Galante O galante Eu vou chorar Chora, tá bom Vampira, vem cá Vem cá, vampira E o galante pode ficar ali, ó Seguinte Eu não sei Se o meu amigo Ele pode namorar com você Mas Por quê? Por causa que ele é um humano E você é uma vampira Hum Nem Então Mas eu acho que eu posso fazer ele Pelo menos te dar um beijo Pra você lembrar desse seu romance com ele Hum Tá bom Mas tem que ser um beijo Que? Ah Tá bom Mas Eu vou tentar convencer ele Não sei se ele vai Não vai querer, não É boa Que você é convence Calma, 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 calma Eu vou convencer ele Calma Galante Galante Ele não tava aqui Galante Tem ninguém aqui não Tem ninguém aqui não Vai, levanta, Galante Você Você me dedurou Eu te dedurar? Jamais Você falou que eu tava atrás da casa É Mas aí é por causa que ela ia me matar também, né? Oh Mas você tem que morrer pelo seu amigo Como assim? Você tem que morrer pelo seu amigo Aham Tá, mas O que você quer? Ah Então, seguinte Eu consegui Fazer um trato com aquela vampira Pra fazer Meio que ela Saia do seu pé Mas Ah, até que enfim Mas Eu não sei se você vai gostar Por que? Desde que tire essa vampira do meu pé Tá ótimo Ah é? Então é o seguinte Ela Pra ela sair do seu pé E parar com essa ideia de namorado Você vai ter que beijar ela Ah, o que? Aham Isso mesmo Be Be Beijar aquela Aquela Vampira Aham Você vai ter que dar um beijão nela Um beijão de cinema Mas E se E se E se ela chupa todo o meu sangue? Não Eu acho que ela não vai fazer isso Mas talvez se ela faça Eu juro que eu vou te vingar, amigão Mas Eu não Não vou beijar não Eu vou ficar aqui dentro da sua casa Assistindo uma TVzinha, ok? Não, não, não Peraí, peraí Como assim? Você não vai não Por que não? Não pode fazer isso Ela Você viu como ela é? Ela é irritante Ela é feia Eu não quero ela Que? Ela é a vampira mais bonita que eu vi Olha lá Ela tá te esperando aqui Ela tá esperando a sua decisão Ela tá loucamente apaixonada por você, ó Aquela ali? Aham Foi a vampira mais bonita que eu já vi na minha vida Me dá até repilho de pensar nela Eu não Não, galante Galante Isso aí vai tirar ela do meu pé? Eu acho que vai Eu fiz um Eu fiz um trato com ela De que se você beijasse ela Desse um beijão de cinema Você Iria estar livre dela Tá bom Mas antes eu quero uma cantada dela Porque eu Eu não beijo sem cantada Ai meu Deus Ô Sua Trambelhuma E aí Ô Ô canhão 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 Você quer morrer? Cadê o fogo esse dragão Eu vou matar Não, calma, 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 calma Eu não queria falar isso Galante Desconceito Desconceito Por quê? Mas eu tô falando a verdade? Tá bom, vai Eu quero uma cantada sua E aí eu vejo se merece meu beijo O quê? Você tá me dando de mim Dá uma cantada logo Ah, eu acho que ela não vai saber Ah, eu acho que ela não vai saber que eu não dá nenhuma cantada Eu quero uma cantada bem legal Vai, fala Não, mulheres, homens que tem que cantar Ah, então você, então isso aí Nossa Calma, calma, calma Eu vou embora Calma, calma, calma Eu acho que não precisa de nenhuma cantada Vocês dois só precisam se beijar Bem pro fundo Vai No fundo Pronto Aí, tá vendo? Pronto, agora você está livre Você pode Me fazer Pensando melhor Eu quero que ele vire o meu marido Ah, o quê? Mas e o nosso trato? Não, ele Galante, galante Galante Galante, melhor você correr Você agora vai virar o meu marido Marido Marido, você está maluca Vai embora daqui Não, agora Galante Aí, a gente vê o trato Não interessa o trato Você agora é meu marido Agora vamos se casar Ai, galante Melhor você sair daqui rápido Porque ela vai atrás de você Eu vou, velho Eu vou ter que dar uma saída aqui É, eu vou ter que dar uma saída aqui Galante, volta aqui Não vai virar nada, não Não vai virar nada, não Não vai virar nada, não vai virar nada Então, vamos lá Vai virar nada, não vai virar nada